Música Olá, o período de férias é uma época escolhida por muitos estudantes para aperfeiçoar o conhecimento. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra orientações a quem frequenta alguma dependência do Centro Universitário Franciscano quando alguns setores trabalham com horários reduzidos. E também, o projeto que ensina música tradicionalista a crianças de Santa Maria pede ajuda para comprar um instrumento indispensável à permanência das aulas. As últimas semanas para acompanhar a exposição com objetos que resgatam o desenvolvimento da tecnologia. Quem deseja fazer um curso de especialização pode aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Centro Universitário Franciscano. As inscrições vão até o dia 23 de julho pelo site unifra.br. Os candidatos têm seis opções. Auditoria em saúde, direito processual civil, farmácia clínica, MBA em marketing, psicologia do trabalho e das organizações e psicopedagogia, abordagem clínica e institucional. O edital publicado no site unifra.br traz outros detalhes sobre os documentos para inscrição que custam R$ 80. O telefone 3025 1202 também é uma forma de contato para mais informações. Iniciativa que ensina música a crianças que vivem em comunidades carentes de Santa Maria, a oficina de gaiteiros do projeto Arte e Cultura Gaúcha nas Escolas precisa de ajuda. Tanto quem ensina como quem aprende as notas musicais do tradicionalismo busca um financiamento coletivo para adquirir gaitas e, dessa forma, permanecer com as aulas. Transformar através da música. Esse é o objetivo da oficina de gaiteiros do projeto Arte e Cultura Gaúcha nas Escolas. A iniciativa atua em oito colégios de bairros de Santa Maria em situação de vulnerabilidade social. Tudo começou com o encontro de uma produtora cultural e um músico com experiência de 45 anos de palco, o que ganhou uma proporção ainda maior a partir da participação do gauchinho Thomas Machado no The Voice Kids. O projeto não nasceu do The Voice, ele nasceu antes, esse projeto foi criado no passado, em agosto no passado, e que depois a gente encaminhou para o financiamento da Lei de Iniciativa à Cultura e buscou novos patrocínios. Mas o Serginho, há dois anos, ele dava aula de gaita para o meu filho. O meu filho tem nove anos, desde os sete ele dava aula de gaita. Então, aí a gente conversava sobre isso, a possibilidade de dar oportunidade para as crianças de poder aprender um instrumento que nem todo mundo pode comprar, que é a gaita. O Serginho, mencionado pela Rose, é o Sérgio Rosa, gaiteiro desde os 13 anos. Em Santa Maria, há três décadas e meia, agora ele divide com as crianças um pouco da sua experiência acumulada há quase 50 anos. Mesmo assim, ele garante que o aprendizado não é só dos alunos. Olha, é emocionante, é muito bom, porque a gente ensina, mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo. A gente sempre ensinando, a gente aprende. Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem muita explicação. É uma fórmula que só acontece quando você está passando alguma coisa para a gurizada, mas automaticamente eles estão passando alguma coisa também, mesmo sem saber. Um dos alunos do grupo é o Iorgos, de apenas 10 anos. Ele faz aulas só há três meses, mas já é um dos talentos descobertos pelo Sérgio e pela Rose. O guri se sente bastante à vontade para tocar uma música muito conhecida pelo povo gaúcho. Ele ainda não sabe se vai seguir a carreira dos palcos, mas garante que a música não vai sair da vida dele. Você já pensou em se você vai seguir a carreira de música ou não? Talvez. Talvez? Talvez. E se você não for música, qual que é a outra opção? Qual que é a outra opção? É. Estou pensando em estudar bastante para depois pensar nisso. Para depois decidir? Mas e você vai deixar a música daí se você não virar música? Não. Não, vai seguir tocando? E é justamente para facilitar o treinamento e a prática desses guris aqui que o projeto Arte e Cultura Gaúcha nas escolas abriu um financiamento coletivo para a aquisição de gaitas. Exatamente, para que toda essa galera possa treinar e praticar em casa e na escola fora do horário das aulas ministradas pelo Sérgio. A iniciativa quer arrecadar grana para comprar gaitas para todas as crianças e jovens que participam das aulas. Para isso é preciso atingir o valor de R$ 46.500 em um ano. E você pode ajudar. Olha aí o site na tela para fazer a doação. Mas não pense que a iniciativa termina aqui. A ideia é que mesmo após atingir a meta, a campanha siga em frente. Para que essa gurizada continue evoluindo cada vez mais no instrumento. A ideia não é parar por aqui. Até porque um instrumento como a gaita, em um ano, você aprende muito pouco. Com uma aula por semana. Uma hora aula por semana. Então a ideia é dar continuidade, sim, ao projeto. E como eu já falei, como as gaitinhas, as gaitas do D8 baixos, elas são para iniciar o projeto, né? Então provavelmente a gente vai precisar de gaitas maiores para os meninos que já estão andando no projeto, né? Até porque depois essa gurizada aqui vai crescer também. Vai crescer também e daí a gaita vai ficar pequena. E será que o Sérgio já parou para imaginar se no futuro vai encontrar algum dos meninos que ele ensina tocando num palco? Eu já pensei isso aí. Eu já pensei e já passei por essa... Já estou passando por essa experiência porque já tenho alunos meus. Como eu digo, estão tocando melhor que eu. Muito legal o projeto. E não pode acabar mesmo, né? A seguir orientações a quem frequenta alguma dependência da Unifra no período de férias. É porque em que alguns setores trabalham com horários reduzidos. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou. Você vai ficar parado ou vai ser a diferença? Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências. Mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática. Mestrado em ensino de humanidades e linguagens. Mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Olá pessoal. Programa Coma Bem com alimentação regional, comida boa e saudável. Nos acompanhem. Sempre às quintas-feiras um programa inédito aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube e também no Facebook. Aguardamos vocês. Um abraço. O segundo semestre letivo no Centro Universitário Franciscano só começa no dia 31 de julho. Até lá, a movimentação nos três conjuntos é pequena. E por isso, alguns setores da Unifra trabalham com horários diferenciados durante as férias. Mas tem também os departamentos, que não alteram os horários de atendimento. Para quem frequenta alguma dependência do Centro Universitário Franciscano neste período, o Jornal da Unifra preparou uma reportagem com orientações. Em número bem reduzido, eles ainda podem ser vistos circulando pelos conjuntos. São os acadêmicos que aproveitam o período para cursar disciplinas de férias. E é em função dessa demanda que os horários de abertura dos prédios ainda seguem inalterados. O horário até o dia 21 será até 10 para as 11, conforme as disciplinas. E a partir do dia 24 até o dia 28, até o horário de atendimento até as 19 horas. Retornando ao normal, dia 31 de julho, no início das aulas. Atenção estudantes que utilizam a biblioteca durante as férias. O horário normal, das 8 da manhã até as 10 para as 10 da noite, vai sofrer alteração. O horário de abertura é o mesmo, continua o mesmo horário. Só o horário de fechamento vai ser na primeira semana, do dia 10 ao dia 14, vai fechar às 20 horas. E do dia 17 ao dia 28, fecha às 19 horas. Nos sábados do dia 15, 22 e 29, não haverá atendimento ao público. No dia 31 de julho, reiniciam-se as aulas e o horário volta a ser normal, das 8 da manhã, às 21 e 50, com exceção das quartas-feiras, que abre às 9 horas e fecha às 21 e 50. O setor que não terá alteração no horário de funcionamento é justamente a central de atendimento. É que o local é fundamental para alunos e professores que dependem de encaminhamentos e solicitações, mesmo durante o período de recesso. Nós temos aqui o período das matrículas do vestibular, nós temos matrículas do ProUni, nós temos os alunos de estágios não obrigatórios que vêm buscar a assinatura dos contratos deles e atestados. Nós temos também os afastamentos de professores e funcionários da instituição, tudo é encaminhado por aqui, nós temos o protocolo junto. Então não tem como a gente reduzir o horário mesmo, é vital mesmo para a instituição. Outro setor que permanece com os horários de atendimento inalterados é a pró-reitoria de administração, que funciona das oito da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às seis horas da noite. Dúvidas podem ser tiradas através dos telefones 3220-1200 e 3220-1202. A seguir, as últimas semanas para acompanhar a exposição com objetos que resgatam o desenvolvimento da tecnologia. Antes, a previsão do tempo para os próximos dias. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema É Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou. Você vai ficar parado ou vai ser a diferença? Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano, inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br, Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A entrada do prédio 7 da Unifra, onde funciona a reitoria, exibe até o fim de julho a exposição Comunicação e as invenções que transformaram a sociedade. Qualquer pessoa pode visitá-la e rever máquinas ou objetos que ilustram o desenvolvimento da tecnologia. A exposição retrata a importância da comunicação para as transformações da sociedade. O acervo é do Museu Histórico das Irmãs Franciscanas e exibe objetos marcantes para o desenvolvimento e popularização do rádio. Peças da primeira metade do século passado ou que vieram dos Estados Unidos podem ser vistas por quem visita a entrada do prédio 7 da Unifra. Algumas invenções do homem, que registram a evolução da tecnologia, também ilustram o espaço, que vai estar aberto para visitação até o dia 31 de julho, das 8 da manhã ao meio-dia, e das 2 às 6 da tarde, no prédio 7 da Unifra, com entrada pela rua Silva Jardim. As matrículas para os aprovados em terceira chamada no vestibular de inverno 2017 da Unifra ocorrem nesta terça-feira, dia 11 de julho. Ela deve ser feita na central de atendimento, que fica no conjunto 1 da Unifra, na rua dos Andradas, número 1614. O horário é das 9 da manhã às 5 da tarde. A lista completa, com a terceira chamada do vestibular de inverno, está no site unifra.br. Essa edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho